Agora, uma coisa, eu me lembro que isso foi em 81, que a gente filmou esse filme, 80, sei lá, não sei o que. Eu só sei que, de repente, a gente tava aí filmando, tava filmando, aí você até falou, aí, malandro, fiz uma música aí, meio engraçada, que eu até libei até da tua cara. Eu vim andando pela rua, com a mão no bolso. Aqueles papos de maluco, e a gente filmando, ele falou, pô, a gente andando a mão no bolso, com a mão no bolso, aí, você lembra disso? Mas foi essa época mesmo. Foi, aí, de repente, pá! E você sabe que, nessa época, eu já tinha blitz, assim, a gente tocava e comecei a compor em português e tal, e aí eu falei, pô, tô fazendo filme, né? Mostrei uma fita cassete safada, de violãozinho, em Saquara, mal gravada e tal, mas não entrou nenhuma música. No filme? Você entrou pra botar no filme. Olha o que eles perderam. Olha o que eles perderam. E um mês e meio depois, estourou. Vocês estouraram. Estourou rápido, estourou meses depois. Pois é, mas eles já tinham uma história antes, né? Como é que vocês se conheceram ali, a galera? Começou com o Barreto, né? Começou eu e Barreto, assim, a gente se conheceu na praia. Ele era primo da Cazé. Então, a gente se conheceu no Pia e ele me mostrou uma música. Eu achei muito maneira, porque era uma letra em português, muito legal, com uma energia rock'n'roll. Aí a gente começou a compor. Aí me motivou a fazer uma também. Eu mostrava pra ele. A gente começou a fazer música junto e namorava umas meninas que tinham casa em Nogueira. Então, a gente ia pra Nogueira, a gente ia pra Saquarema, a gente ia pra Friburgo. Pô, que maneiro. E aí as pessoas falaram, porra, cacete, quando é que vocês vão tocar de novo? E não sei o quê. A gente falou, pô, tem um... Pelo menos os 20 amigos da praia estão gostando. E a gente achou que só os 20 amigos da praia que ouviu o disco. E tudo começava ali no Pia, né? O Pia, pra quem não sabe, foi o ponte aqui que teve no Rio de Janeiro nos anos de 70, né? Nos anos 70. Sim, anos 70. Que ia todo mundo ali, chegava todo mundo ali. Era uma obra, né? Era um emissário, né? Era um emissário que ia jogar a merda lá pra dentro, mar adentro. Mas tu chegava ali e encontrava o Caetano Veloso, encontrava os malucos todos ali. Gal, é, Gal, pá. E os surfistas, né? Porque criou uma onda ali. Os surfistas criaram, né? Foram os primeiros, a obra fez um fundo que começou a rodar umas ondas maravilhosas, né? Pros dois lados, né? Pros dois lados. Backdoor era mais difícil, mas ali era espetacular. E a trincheira da obra dava uma escondida na cidade, naquele local ali. A duna, né? A ditadura, a polícia, a nada. E tinha aquela duna e aquele encontro de tribos, né? Eram os surfistas, os Gracie. Sabá, né? Sabá, o Sabá, o Sabá. Sabá pra caramba. Sabá encontrou o Rolles, porra. Aí foi na coadora. Foi lá na Praia do Diabo, tomou as porradas. Mas a gente jogava bola com o Helson, com o Rickson. É, claro, pô. Aí depois foi todo mundo amigo. Sabá esteve aqui, cara. É, eu vi, eu vi, eu vi. Tu morre de rico, Sabá. Porra, falando do Pia. Mas aí eu já tava no Asdrubal e a gente no Teatro Ipanema. Mó sucesso, Tratimilhão. Mó sucesso. Então, no começo, até o pessoal do surf estranhou a invasão, assim. Porque tinha uma coisa de liberdade. Era um oásis, né? Era ditadura, repressão. Mas ali era uma liberdade total de você falar o que quiser. Tinha os poetas de mimeógrafo, tinham artistas plásticos. O pessoal do teatro, da música. Top less. Top less. Tinha de tudo, era liberdade total. Era um oásis, assim. A tuba da Esquadilha da Fumaça, né, pô? Muita, muita fumaça. Queria ter vivido nessa época, vou te falar a verdade, cara. Mas era muito doberdade. Era bem chegado. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma